Olá pessoal do canal do avião, estamos aqui mais uma vez para mais uma decolagem aqui no aeroporto do avião, o Azevedo já saiu lá na frente e ele nem deu aqui na cabeceira da pista, que normalmente não faz, que não fazia a faca de bater o avião. E muita pessoa aqui, eu acho que é um avião aqui, mas aqui o avião aqui é de Esses aviões pequenos, né, monomotores, eles balançam, balançam, balançam as telhas. Pessoal, segue com as imagens então, beleza, até o próximo vídeo, se você não é inscrito se inscreva no canal, e se você não deixou seu like, deixa seu like para nos fortalecer beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.